Música Estão abertas as inscrições para a 16ª edição do vestibular dos povos indígenas do Paraná. Este ano, o vestibular será na Universidade Estadual Oeste do Paraná, a Unioeste. Sete universidades estaduais paranaenses oferecem seis vagas cada para as pessoas pertencentes a comunidades indígenas localizadas no Paraná. A Universidade Federal do Paraná, o FPR, oferece dez vagas em curso de graduação e técnicos pós-médios a pertencentes a etnias indígenas e residentes no Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 9 de setembro. O vestibular será nos dias 30 e 31 de outubro. Informações no site da Unioeste. Música 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 Música